Hoje a vida Nós sobramos seu batom na casa E os seus olhos e meios no espelho Não sei mais feliz esse sujeito Aqui a casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dote, maçônia, toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda, tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Tô na pior Eu tô só bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só bom E a culpa é dela que não tem medo Meu parceiro Felipe, tamo junto, papai Meu parceiro William, sem tragédia, tamo junto, pai A lesão para meu parceiro Mas divulgações Diretamente de Juazeiro do Norte Hoje a vida Só sobrou seu batom na camisa E os seus olhos e meios no espelho Não sei mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dote, maçônia, toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda Eu tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só bom Sra por E a culpa é dela que não tem medo Meu parceiro Lamobo, tamo junto Vivo da Nova Spaim Isso é porra do Agarifão, vivo O alusão para a equipa Estourado do Crato Equipe Caxé d'Água, tamo junto Eita menino O alusão para Lucas Teles Divulgações de Crato Eu não bebo pela minha morte, eu não bebo pela minha morte Bebo porque tenho, e bebo porque gosto Eu não bebo pela minha morte, eu não bebo pela minha morte Bebo porque tenho, e bebo porque posso Todo mundo me pergunta por que eu bebo tanto assim A mulherada me ama porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo tanto assim E a mulherada me ama porque todo dia é cana E eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho e bebo porque posso Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho e bebo porque gosto Meu parceiro Lucas do E.P., tamo junto Ai, ai, ai papai Meu parceiro JP, Piel, diretamente João Cabral, tamo junto E todo mundo me pergunta por que eu bebo tanto assim A mulherada me ama porque todo dia gana E todo mundo me pergunta por que eu bebo tanto assim E a mulherada me ama porque todo dia gana E eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo Eu não bebo porque tenho e bebo porque posso Eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo Bebo porque tenho, e bebo porque posso Uma alusão para Clara e Clarice Uma alusão para meu parceiro Francisco Farra Vamos junto, Eliseu Meu parceiro John Teclas, diretamente do Prato Uma alusão para meu parceiro Demi Divulgações Depacaju, Davi Divulgações Jubileu Divulgações É o aplauso do vento que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Fica louco quando se joga pra frente É o aplauso do vento que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Fica louco quando se joga pra frente Vai com o bumbum tatá, desce o bumbum tatá Vai com o bumbum tatá Vai com o bumbum tatá Vai com o bumbum tatá Mexe o bombô tá, 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 tá Vai com o bombô tá, 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 tá Mexe o bombô tá, 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 tá Meu parceiro, Matheus Smith O garotinho das qualidades E Jaque Ceará, tamo junto Meu parceiro é na nossa divulgação Más divulgações, beleza divulgações Tamo junto Vou ao Zampará meu parceiro Romulo Celeste De Pintar o Tema, tamo junto É o Flávio do Vento que mexe com a mente Quem tá presente a novinha saliente Fica louco onde se joga pra frente É o Flávio do Vento que mexe com a mente Quem tá presente a novinha saliente Fica louco onde se joga pra frente Vai com o bombom, tá-tá, mexe o bombom, tá-tá, desce o bombom, tá-tá, tá-tá, tá-tá Vai com o bombom, tá-tá, mexe o bombom, tá-tá, desce o bombom, tá-tá, tá-tá, tá-tá Vai com o bombom, tá-tá, mexe o bombom, tá-tá, desce o bombom, tá-tá, tá-tá, tá-tá Vai com o bumbum, ta-ta, veste o bumbum, ta-ta-ta, vai com o bumbum, ta-ta-ta, ta-ta-ta Churrascaria do Mondeco, tamo junto, tratamento de Juazeiro do Norte Falou só para Ídolo de Juazeiro do Norte Falou junto também para meu parceiro Alvilânio, tamo junto Tony Lima, tamo junto Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que não se ama Não esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que não se ama Não esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama E amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que não se ama Não esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E vê que não se ama Não esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama E amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Bora usar para a turma da Luziane Tão junto A Luzão para a Dede das Bombas Fábrica Um gol legal Tamo junto E passando a Ramon E um bilhão de jogações Vem descendo, vem trabalhando, é prejeitando Vejo a vida nortal e o chão, menino E liga o som do paredão E libera a mulherada Liga o som do paredão Libera a mulherada E hoje a peça tá bombando Vai até de madrugada A peça tá bombando Vai até de madrugada Falaram do cavalo E falaram do vaqueiro Falaram da Rai Lucas Na Maroc e da Pagina E agora tão rolando No caminhão do vaqueiro E agora tão rolando No caminhão do vaqueiro Eu vou pegar no meu cavalo Eu vou levar no vaqueiro E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão A peça que eu chegar E eu quero Botar pressão E a novinha Tudo no bocão Descendo até o chão E diga chão Chão, 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 chão Aqui nós é a sentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Então é chão, 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 chão Aqui nós é a sentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Eu vou levar meu paredão E libera a mulherada E hoje a peça tá bombando Vai até de madrugada A peça tá bombando Vai até de madrugada Falaram do cavalo Falaram do vaqueiro Falaram barras, looks da barroca e da pagina Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo Vou levar meu paredão Carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Na peça que eu chegar Eu quero botar pressão E as novinhas tudo louca Tão descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é a sentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Calma no paredão Meu parceiro Jonathan Tecnaz Comedindo o dedo de ouro Meu parceiro Jonathan Tecnaz Comedindo o dedo de ouro Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o pemba Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o pemba Já convidei a minha e a rapaela Vamos todos juntos Vamos goter a festa E a festa é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado caso os homens embaçam Já convidei a minha e a rapaela Vamos todos juntos Vamos goter a festa E a festa é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado caso os homens embaçam Vai Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é open bar Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curteir a festa E a festa é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curteir a festa E a festa é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Vai, vai, vai Eu passei de um bilhão de divulgações Quica, 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 separa A tecidinha ela vai quicar Ô, quica, 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 separa A tecidinha ela vai... Vem aqui pros freio Lá desse dia ela vai quicar Quica, 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 separa E aí, sema Tô parceiro loucas Volta a história, menina Louquinha do RPK Diretamente da Brea Tá vendo aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só ganha já todo mundo pega Só falta combinar Eu vou naquela ali E tu vai naquela Pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Olha o João Parado o parceiro João Pedro Diretamente da Brea Pra venda aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega, não falta combinar Eu vou naquela linha, tu vai naquela cula Eu pego ela e tu, pega amiga dela e eu pego ela E tu, pega amiga dela e eu pego ela Fala o João para a Ticane das Bombas Fala o João para a Vânia Divulgações E o parceiro Wesley Serias de Milagres Tão junto, gravando tudo Essa vida de vaqueiro, ela é um jeitação Fazendo a carro importado, sem falar na minha mansão Quando chego na balada, livre todas elas vai Escuta aí parceiro, mas chefe é chefe não é pai Quando chego na balada, livre todas elas vai Escuta aí parceiro, chefe é chefe não é pai Eu publiquei no Facebook, hashtag vaqueijada No Matos Pipa, quando me levando a mulherada Eu publiquei no Facebook, hashtag vaqueijada No Matos Pipa, quando me levando a mulherada Eu publiquei no... Um alô, já pra... Pega divulgação de Caridinha Sul Pagando pra violência Essa vida de vaqueiro, ela é um jeitação Fazendo a carro importado, sem falar na minha mansão Quando chego na balada, livre todas elas vai Escuta aí parceiro, mas chefe é chefe não é pai Quando chego na balada, livre todas elas vai Escuta aí parceiro, mas chefe é chefe não é pai Eu publiquei no Facebook, hashtag vaqueijada No Matos Pipa, quando me levando a mulherada Eu publiquei no Facebook, hashtag vaqueijada No Matos Pipa, quando me levando a mulherada Meu parceiro, John Teclas Filho do Debi Ouro Lucas do Requeque Meu parceiro, Wesley Seneiro de Milagre Eu tava na balada com meu amêndo, Zé Passou uma novinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu não tenho coisa no peito Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu não tenho coisa no peito Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Risque perdão, risque mundão, risque perdão, risque topozão Risque perdão, risque mundão, risque perdão, risque O parceiro Massa Divulgações, Renato Divulgações, Júbilo Educações Isso é forró do André, menino, diretamente o Azeiro Corte para todo o Brasil Eu tava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu não me posso ver, imagino uma novinha bonitinha, deixei Mamãe que é mamãe, eu não me posso ver, imagino uma novinha bonitinha, deixei Risque perdão, risque perdão, risque perdão, risque popozão Risque perdão, risque bundão, risque perdão, risque popozão Eita menino Já terminei o namoro, voltei as atividades, já coloquei solteiro nos tatuagens É o peito em balançando, é o peito em balançando Balança, 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 é o peito em balançando É o peito em balançando, é o peito em balançando E quanto mais joga a vez, eu parei, não tá tocando Já terminei o namoro, voltei as atividades, já coloquei solteiro nos tatuagens É o peito em balançando, avisa pra minha galera lá da faculdade Cansei de ser bonzinho, agora eu vou fazer Avisa pra minha galera lá da faculdade, cansei de ser bonzinho, agora eu vou FDS chegou, vai começar o desmonteiro Vamos beber cachaça e mamãe, vem tudo FDS chegou, vai começar o desmonteiro Vamos beber cachaça e mamãe, vem tudo É o peito em balançando, é o peito em balançando E quanto mais joga a vez, eu parei, não tá tocando É o peito em balançando, é o peito em balançando Balança, 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 balançando É o peito em balançando, é o peito em balançando E quanto mais joga a vez, eu parei, não tá tocando Lão Lobo de Iguaçõe, estão juntos Brasil do Norte Equipe Geni Pato Minha paixão do vaqueiro é derrubar por no chão Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Na mulherada grita o vaqueiro campeão Meu parceiro John Tecla E a paixão do vaqueiro é derrubar por no chão Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Na mulherada grita o vaqueiro campeão Na paixão do vaqueiro é derrubar por no chão Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Na mulherada grita o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre joga o laço Pega esse bom, joga pra cima, joga pra baixo Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Eu disse corre meu vaqueiro, corre joga o laço Pega esse bom, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, derruba por no chão Contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão E o parceiro Tony Black É nóis E a paixão do vaqueiro é derrubar por no chão Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Na mulherada grita o vaqueiro campeão É nóis E a paixão do vaqueiro, é derruba por no chão Correu maquiagem, seu cavalo alazão Usa as polas em ouro, chapéu, bota o frivelão Na mulherada grita o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre joga o laço Pega esse bom, joga pra cima, joga pra baixo É nóis Derruba por no chão Contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre, joga o laço Pega esse bom, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, olha, derruba por no chão Contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Pode do Matuto Metáfora de Missão Velha CB Produções O Wesley C2, que milagre Olha pra cima, eu sou vaqueiro campeão Peguei minha sapona pra animar o forró O Henrique cantando a pisadinha bem melhor Peguei minha sapona pra animar o forró O Henrique cantando a pisadinha bem melhor E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro com a galera vai desraum A diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro com a galera vai desraum Poeira tá subindo, o suor vai descendo A mulherada, treme, treme, treme Poeira vai subindo, o suor vai descendo Treme, 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 treme A diferença, e a diferença tá E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar Meu parceiro Márcio de Educação Levir divulgações, tamo junto Dona e Lima Olha, peguei minha safona para animar o forró O Henrique cantando a pisadinha é bem melhor Peguei minha safona para animar o forró O Henrique cantando a pisadinha é bem melhor E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar O suor vai descendo A mulherada, treme, 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 treme Poeira vai subindo, o suor vai descendo O treme, 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 treme E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar E a diferença, e a diferença E a diferença, e a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a galera vai dançar Lá no Lobo Divulgações, tamo junto E a diferença, e a diferença Escute aí amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar O passeio para de beber e de parriar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é feita-feira, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui, eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela Agora eu tô quietinho, não saiu mais pra parra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saiu se for contigo Fiz que eu tava falando com meus amigos Agora eu tô quietinho, não saiu mais pra parra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saiu se for contigo Fiz que eu tava falando com meus amigos Escuta aí amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar O passeio para de beber e de parriar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é feita-feira, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui, eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela Se ela tivesse aqui, eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela E agora eu tô quietinho E agora eu tô quietinho, não saiu mais pra parra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saiu se for contigo Fiz que eu tava falando com meus amigos E aí E aí Valentão que eu tô quietinho, só saiu se for contigo E aí Valentão que eu tô quietinho, se for contigo E aí Vá lá E é rabetão, tão, e é rabetão No chão do chão nadão, tão, tão Nesse teu mundão E é rabetão, tão, e é rabetão No chão do chão nadão, tão, tão, tão Nesse teu mundão Meu parceiro da minha atrasão Diretamente de Kratu Pega descendo que subindo é contramão Meu parceiro tominho Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada E vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada E é rabetão, tão, e é rabetão No chão do chão nadão, tão, tão, tão Desse teu bondão é rabetão, tão, é rabetão no chão do chão na dão, tão, tão Desse teu bondão O Wesley, seu dele me abre Gravando E eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada E eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada E é rabetão, tão, é rabetão no chão do chão na dão, tão, tão Desse teu bondão é rabetão, tão, é rabetão no chão do chão na dão, tão, tão Desse teu bondão é rabetão, tão, tão Desse teu bondão é rabetão, tão, tão Desse teu bondão é rabetão, tão, é rabetão no chão do chão na dão, tão, tão Desse teu bondão Meu parceiro da Lone Rudações, diretamente de Barbalha Tchau, tchau. Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É desse jeito que eu gosto de você que você pega uma tarada